Só de entrar em uma agência de viagem, gente, ó, o astral muda, eu tô sorrindo aqui porque, gente, Lamego Viagens é uma dica sensacional, eu quero apresentar o Sérgio, tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Rui? Tudo bem, a Cris ali do lado, dando um oizinho pra gente, gente, olha, é o seguinte, dá tempo de viajar agora, final de ano, gente, eles têm, ó, tanto viagem nacional como internacional. Ele mostrou pra mim um pacote que eu tô louco pra conhecer, pô, Barretos Country, um pouquinho mais de três horas daqui, um pacote, gente, se você não quiser ir com o seu carro, tem rodoviário, tem lá pensão completa, uma pensão, café da manhã, almoço, jantar, o parque, gente, ó, Leonardo, garoto propaganda, não precisa falar mais nada, fantástico, numa condição, você fala assim, poxa, e essa promoção que foi em novembro foi o casal mais duas crianças de até 12 anos. Exatamente, o casal, criança, até 12 anos, né, pensão completa, transporte rodoviário e todo o entretenimento do parque, os ingressos já inclusos. Gente, aí se imagina, pô, tudo isso, quanto custa? Fizeram em dez vezes sem juros de duzentos e poucos reais, entendeu? Agora tem que consultar os preços novos, mas vale muito a pena. Ele é especialista, gente, em viagem internacional. Ah, eu quero ir pros Estados Unidos. Pra onde você quer ir? Quer ir pra Las Vegas? Quer ir pra Los Angeles? Quer ir pra onde, né? Exato, o Alamigo dá toda a assessoria em viagens nacionais, internacionais, nós buscamos as tarifas melhores, trabalhamos o custo, a tarifa hoje ela é composta por várias classes, a gente tem o cuidado de checar as classes, comprar com antecedência e dar toda a instrução pro viajante. A gente não tá aqui pra vender pacote, sim pra dar a melhor consultoria e trazer a viagem, como se fosse a minha viagem e a da Cris, Rui, essa é a ideia. Olha que legal, gente, o melhor de tudo, você compra pelo site, lamegoviagens.com.br, como se tivesse comprado naqueles sites, entendeu? São fornecedores dele. Então, só que há um grande diferencial, se precisa de alguma coisa, tirar alguma dúvida, você tá comprando aqui do Sérgio e da Cris, entendeu? Então você compra com aquele benefício de um site grande, de uma empresa grande, que são parceiros dele e você vai ter essa consultoria particular. Eu tô lá em Las Vegas, gente, aqui, o que pode, qual hotel, onde eu jogo, posso entrar com criança, eles tiram as suas dúvidas. Eu tô em Nova York, dá uma dica de um restaurante legal, vai dar várias dicas. Ó, é muito bacana e ainda dá tempo de você ser feliz, porque, olha, a Graciana vem falando pra mim já há muito tempo, Sérgio. Eu, pô, vamos viajar, vamos viajar, eu não aguento mais ir gravar lá na Lamego, eu quero viajar com você pra algum lugar. Eu tô precisando mesmo, gente, eu agora, final de ano, se Deus quiser, ano que vem, eu vou viajar porque faz bem. Sabe, a gente leva da vida é isso, né, Sérgio? Exatamente, a cultura, a experiência, a gastronomia, um lugar diferente. Na verdade, viajar é trocar a roupa da alma. E é verdade, porque você conhece gente nova, faz relacionamento, você tem oportunidade de acessar novos lugares que você ainda não conhece. Não, até a Argentina, gente, fala argentino, são gente boa pra caramba. Você vai lá, você come um belo de um churrasco, tem a cafeteria Tortoni, que tá entre as dez melhores do país. Gente, é muito legal. Ah, o Chile, o Chile nem se fala. Eu comi aquele centoia, aquele caranguejo gigante. Gente, pô, aqui não sai da minha cabeça até hoje, gente. Então, o Chile é legal, a Argentina é legal, Paraguai é legal, o Peru é legal. E aqui, gente, ó, o telefone não para. É a consultoria da Cris e do Sérgio. O endereço certinho é o Regente Feijó? Regente Feijó, 1743, próximo ao Pão de Açúcar. Sabe o que eu acho legal? É Regente Feijó, qual que é essa aqui? Biscônia do Rio Branco. É esquina, Regente Feijó, aqui do lado é o consultório do que eu amo de paixão, o doutor Fernando Jabber, um odontologista top, top, top. Vocês estão vendo a fachada, a Lamego Viaja aqui dentro, o ar geladinho. Já foi recebido com sorriso no rosto pelo casal maravilhoso. E tô dando a dica pra vocês viajar com tranquilidade. Lamego Viajes. Dá um telefone, pessoal. O telefone da Lamego é 3422-4311, ou celular e WhatsApp 920-0846. 920-0846. 920-0846. Ligou. Sérgio, aquela dica. Tem várias. Cris, aquela dica. Tem várias. Lamego Viajes. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Cris. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu já tava indo embora, gente. Esqueci de falar do corporativo. Lamego Viajes. Você que tem uma empresa pequena, média, pô, tem que montar um departamento, tô viajando toda hora, uma pessoa só pra cuidar das minhas viagens. Esquece. Lamego Viajes Corporativo. Sem dor de cabeça, tranquilidade, o custo é fantástico e contar com profissionais com anos e anos e anos de experiência. É aqui.